Olá, seja bem-vindo, se inscreve em nosso canal e ative o sininho para se manter informado recebendo nossos vídeos. Notícia. O apresentador Carlos Alberto de Nóbrega foi o entrevistado do programa Pânico no Rádio, exibido pela Rádio Jovem Pan FM em São Paulo, na tarde da última terça-feira, 30 de janeiro, e fez algumas revelações para Emílio Surita e sua turma. Sobre o casamento com Renata Domingues, sua noiva, ele foi claro, vou me casar agora pela terceira e última vez, afirmou o líder do humorístico ao Praça e Nossa, exibido semanalmente pelo SBT. Ela é uma criatura maravilhosa, completou Carlos Alberto sobre a noiva. O ex-marido de Andréa de Nóbrega também disse que sofre muito preconceito por parte de algumas pessoas que sempre invadem a intimidade e lhe perguntam, ainda funciona? Na hora do sexo? Complicado. Finalizou o apresentador. Para saber mais sobre o mundo dos famosos, o BBB e outros se inscreve em nosso canal para receber nossos vídeos. Olá, seja bem-vindo.